Terminam hoje as inscrições para o INSEJA. O exame mede as competências e habilidades de jovens e adultos que não conseguiram concluir o ensino fundamental ou o ensino médio na idade adequada. As provas serão realizadas no dia 25 de agosto. As inscrições são feitas exclusivamente pela internet no sistema INSEJA. O endereço é esse que aparece aí na sua tela.